e aí eu vou te destruir por um restaurante por um restaurante aqui tá então bora lá eu vou sentar aqui tá virou agora aqui ó virou agora tá bem difícil mas por um eu cheguei numa batalha A aranha do Minecraft contra a aranha normal A aranha do Minecraft está conseguindo matar o que é a aranha normal Agora foi a aranha normal para cima dela A aranha do Minecraft funciu Yes Eu vou gravitar aqui uma coisa Grafitou Olha